Vou contar o meu testemunho, muitos de vocês vão refletir sobre suas vidas e analisar se as suas conversões são verdadeiras, fiz um seminário teológico para seguir o ministério, o meu pavor com a pobreza me fez ser desonesto e fazia tudo com má intenção, desviei muito dinheiro da igreja para o meu uso pessoal, com o dinheiro da igreja comprei casas, carros e abri duas empresas, ajudei a financiar a candidatura de um político esperando um grande retorno financeiro, transformei a igreja em empresa de faturamento financeiro, andava com relógio de marca, corrente de ouro e ternos caros, quanto mais a igreja enchia, a arrecadação financeira aumentava a cada mês, andava nas ruas da cidade, e uma voz falava no meu coração para ajudar os mendigos da rua, Eu resistia aquela voz, e passava pelos moradores de rua direto, outros cidadãos pobres visitavam a minha igreja, eles precisavam de ajuda, também recusei a ajudá-los, eu só pensava em mim, o meu sonho era expandir o meu ministério aos quatro cantos do mundo, Eu queria me tornar conhecido e ser uma celebridade evangélica, a fama era tudo o que desejava alcançar, casei com uma modelo para engrandecer o meu ego, e chamar a atenção dos meus membros da igreja, Era orgulhoso, não aceitava correção de ninguém, mesmo sendo usados por Deus, comecei a ungir irmãos da minha igreja para cargos, e aqueles que me idolatravam eram ungidos para cargos de pastores, Eu trabalhava com quebra de maldição, se o cristão não tivesse uma vida abençoada, ele estava na maldição por não dar o dízimo e as ofertas, tudo isso era o meio que eu fazia para arrecadar dinheiro para me ostentar, Pregava que a pobreza era uma maldição e fazia perder a salvação, toda essa mentira eu falava, pregava a maldição hereditária para segurar os membros, Dizia que se eles saíssem da minha igreja a maldição assinaria suas vidas, muitos que saíram da minha igreja eu amaldiçoei, Trabalhava com objetos sagrados, lenços da cura, pulseira da vitória, água ungida, chaves da benção, panos do milagre e vários outros utensílios, Esses objetos da idolatria eu vendia e faturava muito dinheiro, antes da minha corrupção, eu congregava na igreja Pentecostal Jerusalém de Deus, Deus me usava naquela época quando andava na verdade nessa pequena igreja, eu orava as pessoas, elas eram curadas e sinais aconteciam, Eu sonhava que estava de vestes brancas, e atrás de mim havia um homem de branco que me fazia realizar as curas, Deus usou alguns vasos para me entregar profecias de que fui escolhido para levar a verdade, e que dentro do ventre da minha mãe fui chamado, Foi então que o ego começou a crescer e subir a cabeça, quando o cego de nascença foi curado através da minha oração, Pensei comigo, sou apenas um membro sem valor nessa igreja, posso ser maior que o meu pastor, sou mais usado do que ele, Vou abrir uma igreja que vai crescer muito mais que essa igreja, resolvi fazer um seminário, Recebi a credencial de bispo do próprio conselho, o curso durou 4 anos e fui ungido a bispo, E abri uma igreja chamada Ministério Apostólico Conquistadores do Rei, Depois que abri essa igreja, o meu coração já estava se corrompendo, expulsava demônios e profetizava palavras de conquistar carros, Casas, apartamentos e tudo o que o coração de carne deseja, O Espírito Santo várias vezes tocou em meu coração para falar do pecado e arrependimento, Eu senti uma voz que me impulsionava a pregar contra o pecado, outra voz dizia na minha mente para não pregar contra o pecado, Se eu fizesse isso, iria perder muitos membros e não teria dinheiro para satisfazer os meus desejos, Eu podia pregar sobre curas, milagres, bem-estar, autoestima e prosperidade, temas que falavam de santidade, Arrependimento, vaidade e oração eu não podia pregar para não perder membros, Continuei realizando curas, expulsando demônios e profetizando, Eu estava no pecado e praticava prostituição, Eu traia a minha esposa com as prostitutas das casas de shows, Gastava muito dinheiro e pagava bebidas, Tive um sonho, dessa vez fui horrível, Eu estava curando as pessoas e expulsando os demônios, E atrás de mim estava um monstro realizando as atividades atrás de mim, As minhas vestes brancas estavam manchadas, Até que ficou toda negra, Diferente dos outros sonhos que o meu rosto brilhava se transfigurando na glória de Jesus, Agora eu pude ver o meu rosto tornando uma forma de monstro, No sonho, o meu rosto se cava, E a carne sumia me tornando em um esqueleto, O meu rosto se transfigurou na glória de Satanás significando a minha morte espiritual, Eu era como o vale de ossos de Ezequiel, Morto nas minhas iniquidades, Acordei assustado, E no dia seguinte recebi um convite para pregar em uma igreja, Peguei o meu carro e fui para essa igreja, Um rapaz apontou uma arma para mim e disse, É um assalto, Eu continuei a dirigir, E ele atirou acertando o meu peito, Comecei a perder muito sangue e bati o carro no muro, Fui para o hospital e cheguei quase morto, O meu ferimento era grave, Quase acertou perto do meu coração, Ao mesmo tempo em que o meu corpo estava no hospital, Eu estava no inferno com as mãos acorrentadas, Eu disse aos demônios, Eu sou salvo, Não posso ficar nesse lugar, Os demônios riram e disseram, Você fez a nossa vontade na terra, Levou a feitiçaria para os altares dos púlpitos de sua igreja, Os demônios me bateram, Me jogaram no fogo invisível que queimou todo o meu corpo, O meu cérebro fritou, E fumaça saía do meu corpo, Senti as dores da queimadura, Fui levado para uma sala de tortura, Um monstro me esperava na cela, Pegou no meu pescoço para estrangular, Ele arrancou os meus olhos, A minha língua, E esmagou o meu corpo no chão, A dor que eu sentia era imensa, Perdi a morte, Mas não podia morrer, Já estava morto espiritualmente, Mas ainda podia andar, O meu corpo nasceu outra cabeça, Olhos e língua, Quando o demônio torturador se aproximou mais uma vez, Uma voz disse, Chega, Não toque nele, Senti um alívio, E um homem com o seu corpo de glória se aproximou e disse, Eu lhe dei limite para os seus pecados, E tu como conhecedor da verdade ultrapassou os meus limites, E por isso está aqui, Reconheci que era Jesus, E pedi a ele o seu perdão, Jesus com um olhar triste disse, O perdão é válido somente na terra, Não há mais oportunidades para os que morrem, Aquelas palavras me entristeceram, Jesus me fez lembrar de todas as minhas abominações que pratiquei na sua casa, E do rapaz que humilhei por não obedecer aos meus falsos ensinos, Esse rapaz estudioso da Bíblia preferiu obedecer a palavra de Deus e se desviar do pecado, Eu perseguia muito ele, E coloquei todos os membros da igreja contra ele, Mesmo perseguido ele não saiu do meu ministério, Provando a sua resistência espiritual, Ele era o único que seguia a verdade, Enquanto eu e os meus membros seguíamos o engano de Satanás, Eu coloquei esse servo de Deus em prova, E Jesus estava me cobrando por esse mal que fiz, Tudo de ruim que a gente faz na terra apaga tudo no inferno, Naquele momento, Sabendo que coloquei a igreja inteira na perdição, Jesus me mostrou em uma visão o rebanho todo feliz, Seguindo um caminho largo que conduz a perdição eterna, Pela primeira vez estava derramando lágrimas por todos os meus membros, Todo o sentimento de culpa estava sobre mim, E quando Jesus me mostrou alguns membros meus que haviam morrido no inferno, A minha alma doeu, Jesus ainda me mostrou todos os nomes dos obreiros que congregam comigo no livro do inferno, Apenas o rapaz que não seguia as minhas heresias escapou, O nome do rapaz que eu considerava o mais rebelde não estava no livro preto, Jesus disse, Não chorastes por eles, Eu te responsabilizo pela perdição de cada membro de sua igreja, Requererei o sangue deles das tuas mãos, Sinto o peso da responsabilidade de cada alma, Quando Jesus falou aquilo, Senti um grande peso nos meus ombros, Não consegui parar de pé e cair de joelhos, O peso da responsabilidade estava sobre mim, Jesus carregou a cruz pelos nossos pecados, Ele também carregou a nossa responsabilidade sobre os seus ombros e não recuou, E foi o maior condutor de ovelhas, Naquele momento, Eu estava condenado por ter falhado na minha missão, A culpa de cada pessoa do meu ministério caiu sobre mim, Eu chorei lágrimas de sangue no inferno pela primeira vez por causa das ovelhas, Jesus me revelou o quanto os seres humanos são valiosos para ele, O dinheiro não tem importância para Jesus, São apenas cédulas de papéis fabricados pelos homens, Um dia o dinheiro perderá o valor na terra, Eu era o bispo que havia invertido os valores espirituais, O dinheiro estava em primeiro lugar acima dos membros de cada igreja, Os seres humanos têm um valor infinito, Preço do sangue divino, Nem ouro, Prata ou qualquer dinheiro pode comprar uma alma, No mundo espiritual, O materialismo não vale nada, São perecíveis, A alma é eterna, E não leva aos seus bens, O valor da alma é imensurável, E quando a pessoa troca a sua alma pelo dinheiro, Os demônios dão risadas, Aqui na terra as almas não tem valor, Homens tiram as vidas por nada, Menosprezam o valor da alma, Pastores não se importam com as almas, E não vão atrás das ovelhas que se desviam, Jesus me fez sentir merecedor do inferno por eu ser um desses pastores, Lembrei-me da mulher que morava perto da minha casa, Ela ficou doente, O Espírito Santo tocava no meu coração várias vezes para pregar para ela, Essa mulher partiu sem salvação, Enquanto eu me ocupava com os negócios da igreja, Eu a conhecia desde a adolescência, Jesus me mostrou na visão a vida dessa mulher se tivesse se convertido, Se eu tivesse pregado para ela, Seria uma missionária, Eu disse para Jesus com dor na consciência, Mereço esse lugar, Sou um rebelde, Fui falso pastor, Não sou digno de ser chamado cristão, Ao ver aquela mulher no inferno fiquei desesperado, Ela olhava para mim e pedia socorro, Várias vezes o Espírito Santo me mostrou a direção certa para que eu não praticasse as más obras, Eu continuei no meu caminho e recusei a obedecer, Até que o Espírito Santo me abandonou me deixando eu seguir as minhas concupiscências, E quando ele se afastou de mim perdi a sensibilidade espiritual, Não ouvindo mais a sua voz, Os meus dons foram retirados, Jesus disse, Mesmo você enganando os membros da sua igreja, Aqueles que obedeceram a minha palavra, Operei milagres e curas em suas vidas para não perderem as suas almas, Poupei suas vidas não deixando Satanás levar as suas almas, Por amor ao seu ministério e a vida deles que irão lhe ajudar, Escolhi-te desde o ventre para uma missão e não cumpriste, Vários falsos pastores iguais a você não tiveram a mesma chance, E estão no inferno por conduzir várias almas para cá, Jesus me levou em um lugar onde estão os falsos profetas, Eu vi Miles Monroe no inferno, Esse pastor famoso e autor de vários livros cobrava altas quantias de dinheiro, Fez do seu ministério um comércio vendendo livros para enriquecer, Jesus me mostrou que Neti Haigan no inferno, Esse falso profeta adulterou a palavra de Deus, Criou as suas próprias doutrinas escrevendo livros com erasias destruidoras, Criou seminários teológicos e aposta a tal da verdadeira palavra de Deus, Esse homem é um discípulo de Satanás que se infiltrou no meio da igreja para destruir as ovelhas com a sua apostasia, Esse satanista da maçonaria publicou livros evangélicos cheios de engano e de mentira, Sua doutrina é falsa, e está vestida de boas aparências igual o lobo vestido de ovelha, Também falou de seu arrebatamento, ele nunca foi arrebatado por Jesus, é um mentiroso, Esse homem entrevistou um servo verdadeiro de Jesus que foi arrebatado, Depois de ouvir esse irmão, ele lhe ofereceu dinheiro para publicar a sua experiência, Esse cristão se corrompeu, e Canet copiou a sua experiência se passando por ele, Tudo isso foi para vender livros e ficar rico, provando para as pessoas que é um homem privilegiado por ser arrebatado, Tudo isso para provar que é o homem de Deus, ele fez isso para receber crédito no seu ministério, Provando que as suas falsas doutrinas tinham a marca da aprovação de Jesus, Eu comprei muitos livros desse homem, e fiz seminários dele, Quantas pessoas estão bebendo das fontes sujas desse homem, Águas podres e contaminadas de seus ensinos que causam doenças espirituais e nas almas daqueles que bebem, Eu também fui enganado com o falso evangelho, Virei um falso profeta e quase perdi a minha salvação, Se Jesus não quisesse me livrar do inferno, nada poderia impedir, As minhas obras foram reprovadas pelo seu fogo, Jesus me tirou do inferno, Ele levou o meu espírito até uma editora de livros evangélicos, Ali eu vi bíblias e livros falsificados, Os seus autores são famosos e muito conhecidos como os avivalistas, Conferencistas, Cruzadistas, Apóstolos, Reverendos e Bispos, Todos os livros são de autoria desses homens, Nenhum homem de Deus estava ali, Quem prega a verdade não vende o seu conhecimento, De graça ele recebe e de graça dá, O Senhor Jesus me levou a uma escola de seminários evangélicos, E também ele me disse que os cursos são falsos, E que esses homens tinham o mesmo propósito, Espalhar as suas heresias destruidoras através dos livros e CDs de músicas, Jesus e eu descemos mais uma vez para o inferno, Ele me disse que tudo aquilo que é falso e contrário a sua palavra está no inferno, Fiquei paralisado por ver tantos livros evangélicos no inferno, Nenhum deles leva a salvação, Somente serve para enriquecer os falsos profetas, Vi CDs gospel de vários cantores no inferno com as suas imagens nas capas, Eu conheci vários cantores no inferno quando Jesus me mostrou uma parte do inferno onde estão todos os cantores gospel, Jesus disse, eles não são os meus cantores, nunca louvaram para mim, Eles venderam o meu nome, São agentes da nova ordem mundial espalhando as mentiras em suas músicas, Eles cobravam dinheiro para eles louvarem o meu nome, E viveram uma vida igual aos cantores do mundo que vivem na luxúria, Eles cantam para obterem a sua glória, Se tornando estrelas para serem idolatrados, Criando para si fã clubes, Esse evangelho impuro e sem renúncia não provém de mim, Pertence ao mundo gospel, Nunca recebi os seus louvores profanos que são tocados pelos demônios do inferno, Jesus me falava essas coisas enquanto os demônios atormentavam os cantores gospel, Os demônios pegavam o ferro quente, E empurravam dentro da garganta desses cantores que ultrapassavam as suas nucas, Ainda os demônios os obrigavam a cantar os seus louvores para serem zombados, O caminho que eles seguem é falso, Criado por Satanás para enganar os escolhidos, Tudo o que é morno, Jesus abomina, Esses cantores roubavam a glória de Jesus junto com os pastores famosos que são celebridades, Jesus me mostrou no inferno os falsos cursos de seminários dos livros que estão sendo ensinados na terra, Muitos são os discípulos que estão sendo produzidos por esses falsos seminários, Eu fui treinado com esses seminários para ajudar a espalhar o engano, Mesmo sem saber, eu estava cooperando com o mal, Na minha cabeça eu estava pregando a verdade, Eu vi novos cursos de falsos seminários sendo projetados no inferno para subir a terra nos anos que virão, Os demônios vão trazer mais heresias para a terra, Inspirando os falsos profetas em seus livros, Eu vi quando um demônio possuiu o corpo de um falso pastor, Ele começou a psicografar em um papel para depois escrever um livro, Os discípulos do diabo se intitulam como servos de Deus, Disfarçados de ovelhas para semear a semente do mal dentro dos corações, Eles são preparados nesses seminários para entrar em nossas igrejas com novidades, Inovações e conhecimento estranho às escrituras, Os seus propósitos é destruir a fé da santa palavra, Eles ficam conhecidos pelos seus cargos e pela mídia, Conseguem influenciar e arrastar multidões, O Senhor Jesus me mostrou um exército de cristãos todos armados e espalhados pelos quatro, Cantos do mundo, Nenhum deles era cristão de verdade, Suas armas provêm das trevas, Esse exército é treinado pelo seu general Satanás para o projeto de alta contaminação espiritual da igreja, São filhos do anticristo que foram levantados para impedir que a igreja se salve, E onde estão os guerreiros de Jesus para agir, Não deixe que esses falsos ministros preguem suas igrejas por causa da fama, As igrejas correm grande perigo de se contaminarem, A falta do dom de discernimento tem os deixado entrarem, A falsidade tem que ser desmascarada pelo poder do Espírito Santo, O fogo de Deus irá provar as falsas obras desses homens, E queimar como palhas sendo reprovados, A chama espiritual do discernimento acompanha os que oram, A luz do Espírito Santo iluminará as serpentes que estão escondidas no escuro, Revelando seus planos em ocultos, Essas serpentes são os mensageiros do diabo, Aqueles que têm o Espírito Santo sentirão o clima do perigo, E saberão que eles vieram do maligno e não de Deus, Não deixem a chama apagar ficando em trevas juntos com as serpentes da noite, Pois no escuro não enxergarão ela, Onde não há luz, Não há discernimento nem visão, Onde há trevas, Os demônios são atraídos e se escondem na escuridão, A igreja que perdeu a sua visão não enxerga o perigo da noite tenebrosa, E serão enganados facilmente pelas palavras do diabo que já está sendo plantada nas igrejas nesse final dos tempos, Satanás está formando seus soldados dentro desses seminários malignos, Eles são os clones de Satanás, E o imitam na sua imagem e semelhança, As doutrinas triunfalistas sem a santidade, O espírito de Satanás está ligado com todos que fazem cursos e seminários falsos, E quem bebe desses poços de iniquidades carrega o DNA espiritual do diabo em suas almas, Recebem a marca espiritual de Satanás em suas vidas, Deixando o seu espírito corrompido, Ou somos gerados pela palavra da vida e nascemos de novo, Ou somos gerados pela mentira e o engano, Quando estive no inferno, Eu vi uma igreja cheia de trevas emergindo do inferno para a terra, As pessoas escolhem essas igrejas para congregar, Sendo doutrinados pelos alunos de Satanás, Esses homens são em perigo para a sociedade sem Jesus, Eles são os portadores do mal que transmitem o vírus do inferno para a terra, Eles estão contaminando o corpo de Cristo levando a igreja para o inferno, Carregam multidões para a perdição, Essas novas correntes doutrinárias estão deixando muitos doentes espiritualmente, Vi milhões de cristãos no inferno por causa dessas doutrinas da moda, Esse vale que eu vi de cristãos tem pessoas desde a época do apóstolo Paulo até os dias de hoje, A falsa doutrina teve a sua raiz desde o tempo do apóstolo Paulo, Ele combateu muitos na época, Mesmo com todo o esforço não impediu que muitos se perdessem, E nos nossos dias não é diferente, Muitos estarão se embriagando com essas doutrinas e morrendo sem a salvação, Jesus me levou em um lugar no inferno, Onde os homens ricos que enriqueceram com a desgraça alheia estavam ali, Vidas foram destruídas da miséria, E outros tiveram que morrer para o sucesso desses homens, Esses homens que ficaram ricos na custa dos pobres estão na fornalha ardente nesse momento, Eles foram culpados por muitas pessoas terem morrido de fome, Desnutridas, Eles sendo ricos morreram pobres, Não puderam carregar o seu dinheiro, Desceram pobres para ser câmaras do inferno, Tinham sucesso, Fome e muito dinheiro, No auge de suas glórias, A morte o ceifou e foram esquecidos na terra, A tendência de quem sobe é descer, Quem sobe demais um dia irá descer, Assim como Lúcifer desceu, Todos os reinos da Bíblia que já foram grandes e atingiram o topo do mundo caíram, Quanto mais altos subiram maiores foram as suas quedas, Jesus se fez servo, Se humilhou para ser exaltado entre as nações, O segredo para o cristão continuar subindo é descendo na humilhação diante de Deus, Eu fui exaltado pelo meu ego, Mas Jesus me abateu quando me lançou no inferno, Lá eu não era nada, Parecia um boneco de divertimento dos demônios, Você pode ser o homem mais poderoso da terra e comandar o exército de soldados ao seu favor, Quando chegar no inferno vai ser apenas mais uma alma como qualquer outra pessoa, Não há diferença entre o presidente e um morador de rua para o inferno, Morreu sem Jesus, O sofrimento é o mesmo para todos, A mesma chama que acende o corpo do rico irá acender o corpo do pobre, Eu vi no inferno um rico e um pobre sofrendo juntos, Um do lado do outro, Ambos foram carbonizados pelo fogo virando carvão, As minhas narinas não suportaram o fedor de carniça no inferno, Senti nojo do cheiro de carne podre de pessoas orgulhosas, Fediam, E pedaços de suas carnes caíam no chão cheios de vermes, Eu era orgulhoso, Agora sou humilde, Eu vi modelos e missas no inferno, Dos seus corpos exalavam um forte fedor de carniça, Elas se orgulhavam de suas belezas, E menosprezavam as pessoas que não tinham as suas belezas, No inferno, Elas sentiam nojo delas mesmas por causa das feridas que abriam em várias partes do seu corpo, As peles dos rostos dessas me ciscaíam no chão, Suas carnes derretiam por causa do calor do fogo, Suas belezas não prevaleciam naquele lugar, Jesus me tirou do inferno e subiu comigo para o céu, Entrei em uma cidade maravilhosa de ruas de ouro e pedras preciosas, Lá, o ladrão não roube e não mina, Pelas minhas obras eu não merecia estar naquele lugar, Eu fiquei muito emocionado quando Jesus mandou o anjo escrever o meu nome no livro da vida pela primeira vez, O meu nome nunca esteve escrito naquele livro apesar de ser um bispo, Para entrar ali tem que ser santo, O caminho é estreito, Igreja, Sem renúncia não há paraíso para os cristãos, Jesus me falou o verdadeiro significado da prosperidade, Ela não é terrena, E sim celestial, Para obter essa prosperidade do céu, Tem que rejeitar as riquezas desse mundo, Eu vi a herança espiritual que Jesus deixou para a igreja, São mansões de ouro guardadas para cada servo fiel que ainda vive na terra, Igreja, Não busque o que é passageiro, Busque o que é eterno, Tudo na terra passa e são perecíveis, Os tesouros no céu são acumulados para os santos que trabalham para Deus e vivem a verdade, Todas essas riquezas estão no céu onde a traça ou a ferrugem não consomem, Ali os ladrões não podem roubar os seus tesouros que Deus guardou para você, Na terra, As riquezas terrenas que são ajuntadas são consumidas pelas traças e a ferrugem, As riquezas da terra não podem ser levadas para a eternidade quando alguém morre, As riquezas dos filhos de Deus são eternas, E sempre estarão esperando os seus donos para serem entregues a cada um que vencer, Jesus disse que vai entregar as recompensas aos vencedores pessoalmente, Ele me levou até o rio de águas cristalinas e disse, Entre nele e receba a purificação, Quando colocar os pés dentro dessas águas nascerá uma nova criatura, Que quando voltar à terra, não será a mesma pessoa, Entrei no rio, E Jesus me disse para eu caminhar até a frente, Quanto mais seguia para a frente, Mais eu afundava para baixo, A água da cintura subiu para o peito, Até que afundei nela, Eu não senti os meus pés no chão, Jesus disse, Assim como são essas águas, Assim é no mundo espiritual, Aqueles que oram e buscam a minha presença se aprofundarão na graça, As profundezas do meu mistério são para aqueles que têm prazer em mim, E não param de me adorar, Eu continuei a caminhar para o fundo do rio, O meu corpo flutuou e fui levado para o oriente em direção a uma luz branca, Senti um frescor, Aquelas águas estavam limpando e purificando a minha alma, Eu não conseguia andar por causa da correnteza que me guiava ao oriente, Aquelas águas enchiam o meu vazio e matava a minha sede, Jesus disse, O homem que busca a minha presença consegue se aprofundar em sua vida espiritual, A correnteza do meu espírito o guiará, Assumindo o controle da vida dos meus servos, Todos os que me entregam as suas vidas o meu espírito assume a direção, Essa luz branca que vistes no oriente é o meu espírito, As águas que te levou é a minha palavra, Todos os que me buscam serão atraídos e levados até o meu espírito, Os que morrem para o mundo são guiados pelo meu espírito, Mergulhe nessas águas. Eu mergulhei, E quando abri os meus olhos já estava na terra, Fiquei um dia morto, Vi o céu e o inferno, Os médicos retiraram a bala que estava no meu peito naquela cirurgia complicada, Fiquei alguns dias no hospital me recuperando do ferimento, Durante os dias em que fiquei no hospital, Muitas pessoas doentes faleceram, Eu via demônios recolhendo as almas que partiam, Foi apavorante os gritos que essas almas davam quando os demônios vinham buscá-las, O Senhor permitiu que visse tudo o que estava acontecendo naquele momento, Uma adolescente de 15 anos estava internada, A sua saúde era grave, E saí do meu quarto e pedi para o doutor me deixar falar algumas palavras para ela, Falei da salvação e da vida eterna, Aquela menina teve fé e aceitou a salvação, Ela ficou muito contente e feliz com as minhas palavras sobre a morada eterna, Voltei para a minha cama, E fiquei no meu quarto, A moça estava contente, Mas logo no outro dia ela faleceu, Eu vi uma luz branca irradiando o seu quarto, Era a presença do anjo que veio buscar a sua alma, Ela foi envolvida pela luz e subia lentamente, Ela passava pelo teto do hospital e desaparecia, Eu estava conseguindo ver o mundo espiritual, Do outro quarto eu sabia o que estava acontecendo no quarto daquela menina, É claro que tudo isso era permissão de Deus, Fiquei confuso, Não entendi o que havia acontecido com a jovem, Até que os médicos trouxeram a notícia de falecimento da moça, Depois eu comecei a entender o significado daquela visão, A menina havia morrido no momento da minha visão e foi salva, Se eu não tivesse falado de Jesus teria perdido aquela alma, Eu vi muitas almas dentro do hospital sendo tragadas, Os demônios se aproveitam de ser um lugar para os doentes, Onde não tem a divulgação da palavra de Deus, Sendo assim, Aquele lugar é um celeiro de almas para os demônios, Muitos que chegam ali, Vêm com ferimentos acidentais ou enfermos, Sendo problema grave, Eles chegam à beira da morte, E muitos crentes têm se acovardado em entrar nos hospitais, E levar a esperança da salvação aos que estão à beira da morte, Eles partem perdidos para o inferno, Quando recuperei do meu ferimento voltei a trabalhar na minha igreja, Mudei o nome da igreja e tirei aquele nome que exaltava o ministério, Coloquei outro nome na minha igreja através da aliança que fiz com Jesus, A minha igreja passou a se chamar Aliança Eterna, Comecei tudo do nada, Tive que me desfazer das falsas doutrinas e reaprender a palavra, Eu tive que esquecer tudo o que aprendi no seminário e me reeducar, Mudei a doutrina da igreja e perdi 60% dos membros, Eles não suportaram a sã doutrina e fiquei com menos da metade, Esses que ficaram percebeu a minha mudança, Viu a minha simplicidade, Lembrei-me das palavras de Jesus que disse sobre o nascimento espiritual da minha pessoa, Muitos pastores que fizeram o falso seminário comigo, Ao ouvir o meu testemunho, Fecharam as portas de suas igrejas com vergonha deles mesmos, Outros disseram que eu estava escandalizando os seminários e falindo muitos deles, Ninguém queria mais fazer cursos nesses seminários e nem comprar os seus livros, Fui ameaçado de morte pela maçonaria que oferece esses cursos teológicos e os seminários, Tive que sair do meu país e ir morar em outro lugar, Estou morando em Ostrava na República Tcheca, Longe dos pregadores e cantores gospel, Aqui onde eu moro, Os cristãos estão desistindo de pregar a verdade, Eles estão aos poucos se desviando, A frieza tomou conta desse país, Peço para todos que me assistem, Espalhem esse testemunho e alertem a todos os que seguem o falso evangelho de cantores e pastores famosos, Que Jesus abençoe a cada um, Amém.